Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo de comprinhas na China E hoje é dia 9 de outubro E dessa vez todas as comprinhas desse vídeo foram feitas não por mim, mas pela minha mãe, tá? Então são três coisinhas que ela comprou Essa aqui assim, tá meio durinha E as outras molezinhas que deve ser roupa Ou pode ser também para o meu irmão Rodrigo E aí, vocês gostaram do meu chapéuzinho? Hoje eu quis botar ele para vocês, ó Comprei na Yesfor no vídeo anterior que vocês já viram aqui no canal, tá? Também vou compensar por essa menor aqui porque eu estou mais curiosa para saber o que é isso, tá? Pulseiras iguais Ó, são pulseiras assim, ó, de pérola De dourada E com pingentes Tem pulseira dourada Pulseira de pérola com estrelinha Pulseira de pérola Com a torre Eiffel Tem essa de, ó, tem essa de pérola ali com uma moeda Tem essa aqui dura E essa outra aqui de corrente também Então é um mix de pulseira E ela comprou dois mixes de pulseiras Então vamos ver quanto que ela pagou Porque eu estou aqui com o celular Com a conta dela ativa no meu celular Para justamente olhar para vocês, né? Ela é duas medalhas, ela é fraca no AliExpress Ela começou há pouco tempo Ó, mas vem coisa, muita coisa por aí, hein? Porque, ó, ela pagou em cada mix desse Três dólares e sessenta e um O que é caro, tá? O total dos dois mixes foram Dois, é... O total dos dois mixes foram sete dólares e vinte e dois O que eu achei caro E ela comprou no dia trinta e um de agosto, tá? Então foi uma compra que eu não faria Porque eu achei caro Mas ela gostou, né? Agora vamos nesta aqui maiorzinha Que provavelmente é roupa, né? É uma blusa XL Veio com um brinde Veio com um brincozinho de brinde E ela geralmente compra essas blusas assim, transparentes, né? Ó, essa é transparente agora Mas sem aquelas mangas Ela é mais camiseta E ela é assim, ela é toda assim Bonita Cobre assim o bumbum Cobre a parte da frente também Ela é uma camiseta assim mais longa, sabe? Então vamos ver Meu irmão também comprou muita coisa aqui no... No coisa dela Esse tamanho aqui que ela comprou é XXL, tá? Então é assim Não acho um tamanho tão grande assim A minha mãe tem mais corpo do que eu Porque ela é mais gordinha do que eu Mas essa roupa aqui Essa blusa aqui daria perfeitamente em mim Não ia ficar muito longa, não Então essa blusa custou 5 dólares e 22... Não 5 dólares e 24 centos E ela comprou no dia 19 de julho Muito tempo, né? E eu gostei bastante dessa blusa Eu achei que a compra foi uma compra boa Então Vale a pena, gente Comprar sim essa blusa, tá? E por último Esta aqui que é mais gordinha Que deve ser pro Rodrigo, sabia? Tô sentindo que é pra ele Bom, vem com estrelinha Não deve ser pra ele, não É uma outra blusa transparente Que eu já até vi aqui no AliExpress dela Também veio com um brindezinho aqui Que eu não sei o que que é Que é um porta cartão Que a blusa é bem parecida com essa preta Só que ela tem outra camada aqui embaixo, ó Ela é assim de manga também Transparente Ó Azul Bem bonito E mais pra baixo tem uma outra camada Com outra azul Então vai fazendo assim um recorte aqui embaixo Bem legal, bem bacana essa blusa Bem bonita E ela E ela custou 7 dólares e 22 centos E que também foi comprada no dia 19 de julho Demorou bastante tempo, né? Então é isso, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou deixar os links aqui embaixo Pra vocês que quiserem comprar, né? Ver melhor o vendedor Se você não é inscrito no canal Se inscreve pra receber todas as atualizações Dê um joinha aí pra mim Pra me ajudar na divulgação desse vídeo Porque é muito importante que vocês curtam o vídeo Pra nos motivar mais Mandem recadinho aqui pra gente aqui embaixo Tá bom, gente? Um grande beijo Tchau 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 Tchau